Pra lá que me ilumina, a lua clara de São Jorge é placa da minha sina Se transformou no vaqueiro, do nordesto brasileiro Da travessão nordestina, oh vida de garoto No esporto e do vaqueiro e no berro do barbatão No badalá do chucá e no latido meu cão Pra me lembrar de bastinho do meu amigo Faísa Quando o sol vem saindo, cria eu um liseiro escondava caimendo E uma mocha do lado pedindo leite e bebendo O homem nasce pra ser o que marca Deus verdadeiro Deixa capos militar, posição de engenheiro Vai aí moça bonita pra viver como vaqueiro O vaqueiro que é vaqueiro Zela seu gado e quer bem Todo dia vai o campo contra os gado que tem Quem não gosta de vaqueiro, não gosta mais de ninguém No esporto e do vaqueiro e no berro do barbatão No badalá do chucá e no latido meu cão São três coisas nesse mundo que não deixo de pensar Um cavalo bom ligado foi bravo de pegar E uma gruta sombrio pra no centro eu aboiar Eu peço quando eu morrer me enterrar em um cercado Numa vereda esquisita, mas que nela passe gado E um morreiro na cruz revelando o meu passado Passa a minha sepultura na folga de um coelho Bota o meu chapéu de couro na cabeça de um cruzeiro Que representa o emblema da profissão de vaqueiro Eu peço ouro hequeiro no dia do funeral Reze um lusari bote na fazenda do nau Tá servido de passaporte pra cortis relé de arte Ei O o cara é bom o cara é na toada aí o cara é na toada aí valeu